Estou na estrada A buzina apressada de um carro Que me quer passar Na portagem um rosto indiferente Diz-me para pagar rumo ao sul Sem amor devagar O meu sonho faz-se ao mar Sem amor rumo ao sul O meu céu perdeu o azul Volto às costas, às luzes brilhantes Da cidade mãe Teima em me querer perder Rumo ao sul Sem amor devagar O meu sonho faz-se ao mar Sem amor rumo ao sul O meu céu perdeu o azul Rumo ao sul Sem amor devagar O meu sonho faz-se ao mar Sem amor rumo ao sul O meu céu perdeu o azul 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 O meu céu perdeu o azul